Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha comprinha do Shopee. Lembrando que acho que vão ter vários vídeos de comprinha do Shopee chegando, porque eu fiz compra em várias lojas no Shopee, de vários vendedores. Então vai chegando meio aleatoriamente, né? Tipo, não chega tudo de uma vez, cada vendedor chega num momento diferente. E acabou de chegar pra mim esses perfumes aqui da marca Exalar Sensações, que eu tanto amo. Eu tenho esses aqui, peraí, deixa eu pegar. Ó, eu tenho eles na versão chaveiro, que eu acho o máximo. Esse boneca, ele é muito cheiroso, é cheiro de boneca nova mesmo, sabe? O meu já tá, ó, na metadinha. Eu tenho o jabuticaba, que é o meu favorito, que eu acho que tem cheiro de rau e jabuticaba. Tem esse aqui, flor de baunilha, que eu tô aprendendo a amar. Quando ele chegou eu não amei. Sei lá, eu achei, ah, um floral com uma baunilha, né? Que dá pra você perceber que tá ali. Gostoso, mas ok, nada demais. Depois eu comecei a achar ele incrível. Então eu tô num momento gostando mais do flor de baunilha. O Doçura, que é esse vermelhinho, ele tem cheiro tipo de pudim, manjar, sabe? Ele tem uma coisa meio cremosa, coco, sabe? Bem gostoso também. E o Encanto, que a princípio era o meu favorito, porque ele tem cheiro de avelã. Ele tem cheiro de amêndoas, castanhas caramelizadas. Então eu amo demais também. Então eu tenho eles na versão chaveira, eles são bem baratinhos, vem 60ml. E custa acho que R$35,99, eu acho, lá no Shopping. E aí eu vi que eles tinham lançado a versão perfume. Inclusive eu achei que eles tinham lançado os perfumes de 60ml na versão de 100ml. E é de vidro, ó. Mas não, só o Jabuticaba, ó. Só o Jabuticaba que tá na versão grandona, tá? Os outros não. Maravilhoso, o cheiro permanece o mesmo. Ele é muito bom, gente. É aquele cheiro que dá vontade de ficar sentindo o tempo todo. Sabe aquele cheiro de Jabuticaba com toque meio geladinho. Muito bom. Nossa! Ai, é muito bom, gente. Esse daqui é um dos meus favoritos. Então tem na versão grande agora. E pelo que eu tô percebendo aqui, bem mais forte. Bem mais concentrado. E aí, vamos ver esses outros que eu tô curiosa. Esses daqui não tem na versão chaveiro. Depois eu vi lá que é a linha outono deles, né? Queria borrifar em alguma coisa, peraí. Vou pegar um papelzinho desse. Pra eu borrifar. Peraí, gente. Esse aqui é o Brisa. Brisa... O que eu espero de um perfume com o nome Brisa? Os cachorros começaram a latir, estão na opinião. Vou pausar. Bem, eu espero um perfume fresco, relaxante. Como uma brisa que bate, assim, no nosso cabelo, no nosso rosto. Né? Eu imagino isso. Vamos ver, vamos ver. Peraí. Gente, delicioso. Ai, delicioso, gente. Ai, um cheirinho, assim, princesinha. Nossa, esse daqui veio pra agradar todo mundo. Acho que ninguém vai desagradar dele, sabe? Ai, muito bom. Ele é um floral. Ai, fresquinho, suculento. Com um toque docinho, assim. Que vem de alguma fruta. Essa suculência e esse adecicado vem de alguma fruta, que eu não sei qual. Nossa, que delícia. Mas o floral é encantador. Vai pra ser forte, hein? Ó, Brisa. Nossa, jabuticaba. Eu acho que você perdeu o lugar de primeiro lugar. Quer dizer, perdeu o primeiro lugar. Perdeu o lugar de primeiro lugar. Perdeu o primeiro lugar pro Brisa. Eu acho. Nossa, amei o Brisa. Amei. Vamos lá. Melão. Ah, gente, melão. Eu espero que tenha cheiro de melão. Se não tiver cheiro de melão, eu vou ficar triste. Vamos lá. Vamos sentir o melão. Ai, que delícia. É fresquinho. É fresquinho. Ai, eu vou rirar aqui no seu favor. Ai, que cheiro bom, gente. Cheiro bem melão mesmo. Bem melão mesmo. Cheiro bem frutal, bem fresquinho, bem leve. Nossa, no verão isso aqui. Sensacional. Muito bom. Gostei muito do melão também. Mas o Brisa continua sendo o meu primeiro lugar no momento. Jabuticaba, meu amor. Caiu pro segundo lugar. Vamos lá. Ai, deu uma pena falar isso. Eu só acho que ele tá no primeiro lugar junto com o Brisa. Vamos ver aqui o pitaya. Ó. Pitaya. Nunca comi pitaya, gente. Ah, fruta linda, né? Eu queria muito provar, mas nunca provei. Nunca nem vi vendendo essa fruta, gente. Será que aqui não tem? Mas, enfim, vamos lá. Nossa. Será que esse é o cheiro da pitaya mesmo? Nossa, se for o cheiro da pitaya mesmo, além de bonita, ela é cheirosa, né? Eu achei que vai numa vibe... Não, deixa eu sentir de novo. Eu achei que vai numa vibe, sim. Minha boca, ó. Iogurte grego. Será que eu já comi algum iogurte grego que era de pitaya? E por isso eu tô lembrando. Muito bom. Nossa, gente. Nossa, eles arrasaram. Tô gostando de todos. Muito bom. Muito sensacional. Nossa. Gente. Pera aí, Jabuticaba. Que eu acho que você caiu pra terceiro lugar. Não, calma. Ai, deixa eu sentir o outro. Gente, muito bom esse pitaya. Acho que virou meu favorito pitaya. Vamos ver se aqui, musa. Musa. Vou borrifar outro papel, porque senão vai misturar. Pera aí. Ai, pera aí. Vem esse aqui. Vamos lá, musa. Vamos ver se você vai... Nossa. Que esse musa é forte. Que eu tô só balançando o papel. E o cheiro vem aqui. Nossa, esse musa aqui. Fora da caixinha. Diferente de todos. Nossa, gente. Esse musa, ele já é um floral, assim, bem... Puxando pra talcado. Assabonetado. Cheiro mulherão sedutor. Nossa, gente. Cheiro... Ele tem um cheiro também meio de... Mulher que acabou de sair do banho, sabe? Um cheiro meio... Banho prolongado. Um floral bem marcante. Bem marcante mesmo. Esse aqui é totalmente... Puxando pra vibe da sensualidade. Mulherão pra fazer os caras virarem o pescoço quando ela passar. Uau, muito bom. Muito bom também. Gente. Calma aí. Calma. Ué. Eles não fizeram a versão de todos... Poxa, gente. Faz o boneca aí na versão grande. A gente quer, né? Boneca. Ah, boneca é tão bom. Faz ele na versão grande. Ai, o encanto também, gente. Que isso. Cheiro de castanhas caramelizadas. É tão raro. Faz ele na versão grande também. Ah, faz logo todos na versão grande. Eu amei. O frasco é de vidro. Eles são muito lindinhos, ó. Nossa, muito gostoso esse musa. Nossa, eu gostei bastante. Eu amo o jogo de cabo. Mas eu confesso que eu me arrependi um pouco de ter passado ele no início do vídeo. Não porque ele é ruim. Ele é maravilhoso. Continua amando demais. Mas é porque chegaram os cheiros novos agora. E eu... O brisa, principalmente, eu tava doida pra usar. Gente, o brisa é encantador. O brisa é realmente isso. Ai, o brisa vai se tornar favorito de todo mundo, eu acho. Muito gostoso. Mas o pitaya, quem vai aí na vibe mais docinho, gourmand, eu acho que ele vai pra uma vibe iogurte grego. Gente, não é possível. Mas ele é totalmente diferente dos perfumes com cheiro de iogurte que eu tenho. Gente, que cheiro bom. Será que... Agora eu fiquei curiosa pra comer pitaya. Pra conhecer a fruta. Porque a fruta é linda, né? Se o cheiro dela foi esse, meu bem. O melão também é nota 10. Mas curti no calor, né? Agradeço a vocês porque é difícil o perfume pro calor. E esse aqui é total verão. E o musa... Gente, é pra você sair toda arrumadona num salto alto à noite, sabe? Pra conquistar alguém. Um jantar à noite. Eu acho que ele é noturno. Ele é muito marcante, gente. Ele é muito uau. Com certeza ele foi feito nessa intenção. Sabe? Ele é instigante. Ele chama atenção. Muito bom. Amei, gente. Valeu cada centavo. Cara, se eu soubesse... Eu teria comprado dois de cada. Essa é a verdade. Pra eu dar de presente. Porque assim... Estão num precinho bem bom. Ups! Eu vi lá depois que se vocês comprarem o kit todo... Fica ainda mais em conta. Quando eu fiz o pedido ainda não tinha essa promoção lá. Então eu paguei o valor individual de cada um deles. Mas agora eu vi que tem. A promoção de levando os cinco. Né? Esses cinco aqui, ó. Opa! Esses cinco vocês pagam mais barato. Assim como tem promoção lá levando também os cinco... É... Desse de chaveiro. Também sai mais barato, né? Enfim. Nossa, eu amei. Vamos tentar fazer? Assim, ó. Desse de chaveiro. Número um. Jabuticaba. Número dois. Boneca. Número três. Encanto. Número quatro. Doçura. Número cinco. Flor de baunilha. Ah, não. Flor de baunilha não pode ficar por último porque eu tô no momento gostando muito dele. Mas eu ainda assim gosto muito mais desses três. Que eu acho que são os melhores que tem. Então eu vou botar o Flor de baunilha aqui e o Doçura por último. E se for desses aqui... Ah, Jabuticaba já ficou em primeiro lugar lá no outro. Eu não vou botar ele em primeiro lugar nesse aqui, não. Vamos dar espaço pro outro amiguinho. Número um. Brisa. Número dois. Pitaya. Número três. Melão. Número quatro. Musa. E número cinco. Jabuticaba. Porque ele ficou em primeiro lugar lá no outro. Então... Ai, isso é rete. Muito bom. Nossa, aí eu vou botar esse brisa mesmo já estando com o Jabuticaba. Ai, é muito gostoso, gente. Esqueci que essa versão... Ui, vou me sufocar. Esqueci que essa versão tá muito mais concentrada. Vem 100ml e tá bem mais concentrada, né? Pelo menos... Foi o que a loja me passou. Nossa, eu borrifei demais. Como tá mega concentrado, o perfume dura muito mais, né? Porque a gente pode dar menos borrifadas. E a maluca aqui dando várias borrifadas. Mas o cheiro é muito bom. Vai ficar o cheiro na casa toda. Então é isso, gente. Amei. Minha compra, assim, super aprovada. Graças a Deus, não foi dinheiro jogado fora. Mais uma loja aprovada. Porque eu fiz o vídeo de alguma outra loja. Que eu também super aprovei. Mas não sei qual vídeo eu vou botar primeiro. Mas até agora eu não fiquei decepcionada com nenhuma loja que eu comprei no Shopping. Ai, graças a Deus. Porque na outra compra que eu fiz, fiquei decepcionada com várias, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreve aqui no canal. E não deixe de ir lá olhar a loja, não. Porque perfume bom e barato é raro, né? E tem lá no Shopping. Ainda tem a opção de botar o cupom de desconto e ter abatimento no frete. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.